Fala aí galera da Fox, hoje estamos aqui em mais um Multifolks, diretamente de Paranaguá da Academia Ossimar e estamos com o professor Baraka, faixa preta de Jiu-Jitsu, lutador de MMA, professor Casca Grossi e vamos ver a posição que o professor tem para passar para hoje, fala com o professor do Sul Fala aí galera, vamos trabalhar aí uma posição de guardaranja misturada com a lapela, saindo com uma raspagem e continuando finalizando aí mais pra logo, beleza? Vamos começar aqui, circulando lapela, trabalhando lá de lá arriba, primeiramente vou mover a lapela, trabalhando com a de lá arriba aqui embaixo Lacei a perna dele, vou trocar com a minha mão direita, a lapela traçando o joelho dele, dessa posição Conforme eu trabalhei a lapela, vou botar o pé no chum e vou sair meu quadro do lado Troca pegada de novo, empolgo minha mão direita por baixo da minha perna Trabalhando ele aqui, vai ficar totalmente bom Eu tenho minha mão esquerda e minha perna esquerda também Vou buscar a manza dele e vou fazendo um aço aqui ó, a perna vai me raspar ele, com o tempo Um, raspa e sai conforme logo, finalizando o seu comendo Devemos a infecção, puxa de lá arriba, fazendo um quadril, passei. Envolvi o pé, passei a lapela, entre minha perna e a perna dele Troquei a pegada com a mão direita, perna esquerda no chão, sai ao quadril pro lado Troca a pegada com a mão esquerda, dentro com a mão direita, na mão da minha perna e dirigiu. Com as duas mãos, são nerds, mas em qualquer movimentação. Vou buscar agora a banda dele, faço uma lavanda para encarrafar ele e sempre faço um lobe. Um, o VDK, passo a perna por cima da cabeça, finalizando na rolobe. É isso aí para a galera Vox, muito boa posição. E quem gostou, curta a nossa página, siga o nosso canal. Professor, o professor já teve uma luta de MMA aí, vai ter mais algumas, não sei. O professor pode deixar para a galera aí, como que está a sua qualidade? Por enquanto, eu lutei aí semana retratada no Frontline, lutei machucada, mas a cabeça ainda é uma vitória. E já avisando aí, final do ano aí, de mais uma luta confirmada. Não posso dizer o adversário, mas vamos treinar aí para dar choque na rolobe, sair com mais uma vitória. É isso aí galera, não esqueçam. Quem gostou do nosso canal, nossa página, culto. E permaneçam acompanhando o Minuto Vult. Obrigado professor. Obrigado. É isso aí galera, ouço.